Cuidado rapaziada, oi nós aí de volta menino Galera, vou mostrar pra vocês aqui uma coisa que Meu Deus do céu, bicho Eu não sei se vocês lembram do vídeo anterior aí que eu fiz Dessa broca aqui, né? Quando ela tava no... Quando ela tava roçada, aquele vídeo anterior que eu fiz, vocês lembram? E aí esses dias, né? Ontem os caras botaram fogo aí, numa parte aí Meu irmão, não sei o que foi que aconteceu aqui não Ó A largura que tava aqui, né? E mesmo com a cera aí que eles fizeram, o fogo passou, galera, pra cá, ó Pegou essa outra caatinga aqui E foi Deus que livrou desse fogo não ter descido pro meio do mundo aí, ó Tá quento aqui, ó Fui passar aqui na estrada, né, ó Acabou de cair um pau aqui O fogo queimou Meu Deus do céu, bicho Ave Maria, velho, olha O fogo cruzou, galera Passou pro outro lado, ó Da broca que os caras fizeram Por que que vocês sabem, né? Certo é que era eles terem descido aqui, ó Antes de... Era pra ter queimado uma parte boa pra lá, né? Que é contra o vento Pra depois ter mandado de lá pra cá E mandaram, ó Mesmo com essa largura aqui toda O fogo passou, ó Tá vendo, ó? O fogo passou, bicho Ah, tu é doido, bicho E foi Deus, bicho Que ajudou a apagar Porque... Não sei não, viu? Não sei como não desceu, ó Foi até certos meios ainda Lá na frente, ó Desce aí, meu filho Cabeça abaixo, ó Esse pau que acabou de cair Viu? Vou ter que ajeitar aqui Pra poder eu passar aqui De moto aqui, ó Meu Deus do céu, bicho Quando chegar lá em cima Eu mostro pra vocês direito Olha, galera Olha Perigo, ó Ainda tem fogacês ainda Ajeitar aqui Pra passar de moto aqui Essa brecha E aí eu vou Mais pra frente Lá em cima Do alto Eu mostro pra vocês Tu é doido Do bicho com a fumaceira Aí comendo no centro Ave Maria Meu Deus do céu Olha isso aí, galera Agora ficou só Só o Pó mesmo Só pedra Ficou só pedra Tá vendo, ó Pra frente aí O jeito, ó Só o pó mesmo, galera Aí tá Fumaça subindo No pé desses pau alto Tá vendo? Calma por cima do arame Que aí ser outra Trabalhada dos caras Pra tirar de cima Do arame aí Tu é doido, véi Acho que vocês lembram aí Pô, vídeo anterior aí Que eu fiz um vídeo, né Mostrando o jeito que era E os caras de queimar E aí botaram fogo esses dias, ó Que deu meio errado, viu Olha Vou mostrar pra vocês ali A parte da atrás ali Onde passou também pra dentro Não foi só aqui, não Eu acho que Arriscado ter queimado Mais pra lá também Viu? Vou passar ali pro outro lado Ali, voltando ali Aí eu mostrar, ó Essa parte aí todinha, ó O fogo passou Tá vendo aí, ó Daqui pra cá, ó Só pra mostrar pra vocês O perigo Que é, bicho Pra vocês verem Aqui é fogo Fogo não brinca não, meu filho Ó Olha isso aqui Rapaz, bicho Olha isso aqui, véi Eu não tinha visto aqui, não Quando eu passei de moto, não Galera, olha Eu passei olhando pra cá Olha isso aí, bicho Olha E aí é de outro dono, ó Viu? Quando ele souber aí Que vê, né Aí o prejuiz aí, ó Os caras vão ter que ajeitar Queimou o estaco ali, ó Tendo que caiu pra cima do arama aí Do vizinho aí Da vizinhança E eles vão ter que se entender aí, né? Olha, véi Foi Deus que livrou Ele ajudar A ter ajudado eles aí, viu? Apagar, ó Ele tá estralando E é perigoso Passar uma ventania aí O fogo, né? Vou a brasa Que Deus me demora Desça pra lá Pegar, viu? Olha, bicho Ave Maria, olha Vendo, galera? Passou aí, ó Pedaço bom entrando pra dentro aí Queimando tudo A seca Depois eu vou passar lá Lá pro Pro outro lado lá Aí que ele lá é mais alto Eu mostro pra vocês Aqui é grande Proé, bicho Meu Deus Ainda bem Graças a Deus que Conseguiram Apagar aí Galera andando aqui Ficando impressionado aqui, viu, bicho? Meu Deus do céu, véi Como foi que esses caras conseguiram apagar isso aqui? Olha, véi Esse aí, ó Entrou e foi muito, bicho Aqui, ó Nesse lado aqui, ó Foi até Certos meios aí, ó Vendo? Agora eu vou lá pra cima Que lá é bem altão Aí não Eu mostro direito pra vocês verem, viu? Tu é doido, bicho Ave Maria Meu Deus do céu, bicho Ainda bem que Me conseguiram apagar, viu? Tu é doido, bicho Agora aqui mesmo Entrou que sumiu mesmo aqui, ó Deixa eu ver se tá dentro, viu? Olha Tu é doido, bicho Galera, olha, ó Aqui foi onde eu entrei Pra fazer o vídeo naquele dia Eu tava aqui, vocês lembram? Olha Tu é doido, bicho Entrou, porra De fora a fora o fogo entrou E eles conseguiram apagar Não, acredito que aqui foi Deus que ajudou Porque Olha, olha Tem fogo aqui ainda, bicho, ó Tem fogo aí, ó Fogo aí, tá vendo? Eu vou apagar O que eu soube de apagar esse fogo aí, galera Desse pé destaca aí, tá vendo? Vou apagar ele daqui a pouco Correu isso de Olha, bicho Também a cerca aqui A rama aqui foi logo pro chão tudo Devastação total, viu? É marido, bicho Meu Deus Vou mais pra frente Se tiver mais Vou finalizar pra vocês lá no final dessa terra aqui Mostrar pra vocês ali O final ali Mas não, hein? Vem lá de baixo Aí é tudo pros caras plantarem a pasta aí, galera Você vê aí, viu? E é prejuízo Na frente ali eu mostro Eu finalizo pra vocês Galera, eu vou finalizar pra vocês aqui, viu? Essa parte aqui Aqui é o final, ó Lá o final Aqui não, lá Lá naqueles vazeiros ali É o final, tá? Naquele aramando passa E agora de canto a canto Da broca O fogo passou Por completo, ó Entrou Um certo meio pra frente E eles Conseguiram apagar, ó Vem, bicho? Olha É uma grotona, né? Se o cara chegar bem ali É porque eu não vou Porque tá meio que tá quente aí ainda Eu tô de sandália Testa de bota Eu ia até Lá em cima pra vocês verem como é Chegando Abaixo Olha, bicho Tu é doido, velho Grande, viu, galera? Grande, grande Infelizmente Aconteceu isso aí, ó Pois é isso aí Tá finalizando com vocês Em breve aí Quando ele Fizer esse plantio aí, né? Acredito que é pasto Se for no inverno aí Eu mostro pra vocês O antes e o depois Mas O que vai O que ia Ficar mais Mais lindo aí, né? No lugar do pasto Era a A caatinga que tinha aí Pé Ou Tu é doido Tristeza Esse mesmo Pra você ver Pois é isso aí Tchau Tchau Tchau.